Hoje, dia 27 de janeiro, é dia de Santa Ângela Mérice. Quem foi ela? Uma santa que cuidava dos jovens e que é considerada padroeira dos adolescentes desregrados. Sabe aquele adolescente que muitas vezes leva o nome de aborrecente? Não concordo com essa terminologia, mas muitas vezes as pessoas acham que eles aborrecem demais pelo comportamento e tudo mais. Reza então, peça intercessão, de Santa Ângela Mérice. Que ela possa abençoar, proteger, dar juízo a esses jovenzinhos. Até mais!